Olá, meu nome é Mário Fialho, bem-vindos ao luzinforma.com, esse endereço que você vê aqui na barra. Eu estou visitando esse site, porque esse é um site parceiro da Multiversidade.com, desenvolvido pelo professor Marcelo Caminha, que está lançando um DVD que ensina astrologia. Se você quer ter conhecimentos básicos sobre astrologia, se cadastrar em cursos presenciais, fazer interpretações, conhecer o seu mapa, fazer uma interpretação de mapa pela internet e muitos outros recursos, você pode visitar o site luzinforma.com. Mas hoje nós vamos apresentar o Zod, que é um sistema de informação astrológica para assistir a consciência encarnada. É um curso de astrologia pela internet. A primeira coisa que você precisa fazer é cadastrar-se como usuário. Se você ainda não é usuário, você cadastra-se aqui, onde você vai ser redirecionado para uma página de cadastro de um novo usuário. Aqui você coloca um nome, por exemplo, Multiversidade.com e cria uma senha. Multiversidade.com e cria uma senha. Uma senha qualquer. E adiciona um usuário. Feito isso, você é redirecionado para a página onde você pode alterar suas preferências. Botão do boneco, ver o céu agora, ler textos sobre astrologia e adicionar o mapa. Então vamos primeiro ver o céu aqui agora, clicando aqui no botão aqui agora. Imediatamente o programa gera para a gente um mapa com o céu nesse momento. Então agora no Rio de Janeiro, Imedi45, a gente tem o mapa nessa posição. Júpiter em Capricórnio, Plutão, Marte, Saturno, Lua, Sol aqui em Ares. Então os arianos estão fazendo aniversário nessa data. E a gente vai estar agora calculando e criando um novo mapa. Fazer isso você vem aqui no botão mais para adicionar um novo mapa à sua lista de mapas. Fazer isso é muito simples. Você coloca o nome, eu vou colocar o nome aqui do Senhor Céu. Senhor Celeste. Senhor Celeste que nasceu no dia 1º, no dia 10, e aí colocando barra do 10 de 1910. E ele nasceu às 10 e 10 da manhã. O de verão nessa época não, então nós vamos ter a hora exata, o sexo masculino. E esse sujeito nasceu, vamos escolher uma cidade para ele, em Teresópolis, Rio de Janeiro. E você clica aqui embaixo para adicionar o mapa. É muito simples, uma vez adicionado o mapa, o que você precisa fazer é vir aqui e selecionar. Se você quer ver o mapa com os trânsitos agora, ou se você quer ver o mapa com a Revolução Solar do ano. Então você vem e clica, quero ver o mapa com os trânsitos agora, é o que você vai mais usar. Rapidamente é gerado um programa onde você tem aqui, o lado esquerdo, os astros, as casas. Do lado de fora, os trânsitos. Então, este é o trânsito de Saturno em Virgem. E aqui o mapa do fulano de tal, por dentro. Então temos aqui o mapa do Senhor Celeste. O Senhor Celeste, que tem por fora o mapa, os trânsitos astrológicos. E aqui, interessantíssimo, nesse lado direito, você tem acesso aos principais trânsitos. Os trânsitos da Lua, a partir de um dia dos planetas rápidos, uma semana, e dos lentos, uma semana a um ano. E é super simples, se você quiser aumentar, ou seja, voltar um mês atrás e ver como estavam os trânsitos, você clica e volta um mês, e os trânsitos, há um mês atrás, são gerados no novo mapa. O programa tem uma série de outras funcionalidades. A intenção desta nossa pequena videoaula foi criar a base para você poder utilizar o programa. Então aproveite, é gratuito. Luzinforma.com Zod, o seu programa de astrologia online, onde você pode deixar cadastrados todos os seus clientes, todos os mapas dos seus amigos, da sua namorada, de quem você quiser, para estudos posteriores dos trânsitos, dos principais momentos. E, além disso, uma surpresa, o programador e astrólogo Marcelo Caminhos faz interpretações gratuitas dos mapas que são cadastrados. Então aproveite, entre em contato também para fazer o seu mapa astral e para adquirir o DVD que ensina o que é a astrologia e as funções básicas das casas e dos planetas e das interpretações. Também visite o site para ficar atento aos cursos e programações que acontecem sobre a astrologia com o professor Marcelo Caminhos. Meu nome é Mário Fialho e é um prazer dar mais essa dica para você de conteúdos fantásticos na internet. Até o próximo lançamento da Multiversidade.com